Uma das coisas que Deus criou também, pra gente estudar, é a geometria. Sabe que todas essas coisas foram criações de Deus? Deus quem criou as figuras geométricas, esse tipo de coisa. Nós só demos nome pra elas, tá? Mas Ele quem as criou. Uma das figuras geométricas muito interessante é o triângulo. Eu coloquei ali na telinha, talvez o pessoal aqui do meio tá mais difícil ver, mas imagina um triângulo. Aqui tem um triângulo, tá? Triângulo tem quantos lados? Três. Pelo menos continua, né? Tem tanta mudança acontecendo no mundo por aí, que a gente fica até meio preocupado. Não, triângulo tem três lados. Vocês já viram um triângulo de um lado só? Não existe. Vocês já viram um triângulo de dois lados? Não existe. Já viram um triângulo de quatro lados? Não existe. Se for triângulo, tem quantos lados? Três. Ótimo. Olha que interessante. Se eu pegar o lado de baixo do triângulo sozinho, ele é triângulo? Não. Ele é segmento de reta, mas junto com os outros dois ele é triângulo. Se eu pegar, por exemplo, esse outro lado do triângulo aqui, pega esse outro lado. Esse lado sozinho do triângulo, ele é triângulo? Não. É um outro segmento de reta, mas esse lado junto com os outros dois, ele é triângulo. E se eu pegar esse outro lado aqui sozinho, tirar o lado do triângulo? Ele sozinho, ele é triângulo? Não. Mas com os outros dois, ele é triângulo. Se tiverem os três juntos, é triângulo. Olha que espetacular. Se é triângulo, tem três lados. Se for Deus, tem que ter três pessoas. Não existe Deus de uma pessoa só. Isso é um absurdo. Não existe. Não é a natureza divina. Se é Deus, tem que ter três pessoas. Percebe por que todos os outros deuses são propostos por aí? Não são deuses. Porque eles não têm a natureza divina. Natureza divina, três em um. Lembra que isso é um resumo. Deus nos dá certas coisas para nós entendermos o todo. Agora o pessoal sai por aí falando dizendo assim. Ah, então Deus é um triângulo. Não, Deus não é triângulo. Deus nos deu algo para que nós pudéssemos ter uma pequena noção de quem Ele é. É uma pequena. É um resuminho. Isso não é o todo. É um resumo. Ou seja, característica do nosso Deus? Três em um. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que a revelação de Deus nas Escrituras e a revelação de Deus na natureza, nos dá uma visão completa de quem é Deus. O Salmo 19 é um bom exemplo disso. Ele começa dizendo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia revela outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Olha que coisa espetacular. Ele está falando de qual livro? Do livro das obras de Deus. Dessa revelação de Deus. Essa revelação geral de Deus. Para que todas as pessoas entendam que existe Deus. Mas existe também no Salmo 19, começando lá no verso 7, uma mudança. Ele diz assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é límpido. E ele continua. Que livro que ele está falando agora? Do livro das palavras de Deus. Ou seja, existem dois livros escritos pelo nosso Deus. Que ele quer que nós os conheçamos. Deus, o autor de toda a verdade, da verdade absoluta. Quer que eu conheça a verdade por meio da revelação dele. Qual a revelação? Livro das suas obras, livro das suas palavras. Os dois. E eu preciso dos dois. Deixa eu dar alguns exemplos. A varinha de pouco que nós estamos, eu mencionei, nós estamos cantando. Tu, Senhor, és digno de glória, de honra. Ele é digno. O que significa glória? Onde nós encontramos a glória de Deus? Não é legal que a Bíblia nos dá até uma dica? É por isso que é fascinante fazer ciência com Deus. Deus já dá umas dicas para a gente onde pesquisar. Por exemplo, quer saber da glória dEle? Salmo 19 começa dizendo o quê? Os céus manifestam a glória de Deus. Você quer saber da glória dEle? Pega um telescópio. O pessoal fala assim, não vão na igreja. Se a igreja tiver um telescópio, ajuda. Se não tiver, vai ser difícil. Porque vai dar para ter uma noção da glória. Que glória é essa? A glória de Deus. Que glória que a gente... Do que nós estamos falando dessa glória? Porque o Salmo 19 fala que os céus proclamam essa glória de Deus. Pessoal, vou pedir desculpas para vocês aqui do meio, mas a luz ainda não faz tanta curva para chegar até vocês. Eu vou colocar ali nos slides do lado. Mas só para ter uma ideia da glória que Deus tem. Quando Deus... A gente olha no universo e vê essas coisas espetaculares. Você fala, uau! Isso é muito bonito. O que Deus fez. Que coisa incrível. A glória dEle. Porque a glória dEle está lá em cima. Ele colocou. Nós temos dificuldade de entender isso. Sabe por quê? A maior parte das pessoas nunca viu uma foto do telescópio de Hubble. O pessoal nem sabe que existe esse telescópio. Eles vão naquela lojinha de 1,99, compram uma luneta desse tamanho e acham que dá para ver a glória de Deus. Eu falei, meu amigo, não dá para ver nem a ponta do seu nariz com aquele negócio. Você vai comprar um telescópio. É que de vez em quando eu recebo pessoas, assim, e-mails, as pessoas falando assim, professor, eu estou pensando em comprar um telescópio. O senhor tem uma indicação? Tenho. Os mais baratinhos que dá para a gente comprar, que dá para ver um pouquinho dessa glória, custam por volta de uns 5 mil dólares. Você não vai achar na lojinha de 1,99. E tem gente que vai tão feliz, compra aquele telescópiozinho desse tamanho, fala, professor, o que eu consigo ver com isso daí? A lua. Mas eu queria ver os planetas. É, com isso daí vai ser meio difícil. Vai precisar de muita fé para ver os planetas com isso daí. Entende? Dá para ver um pontinho lá no céu, mas... E assim a coisa vai. Pessoal, a glória. A glória de Deus está lá fora. O salmista, ele diz algo espetacular lá no Salmo 8. Ele diz assim, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que os visites. Quando nós olhamos assim a pessoa de Deus, deixa eu colocar para você pensar um pouquinho. Eu gosto de às vezes sair com o pessoal, uns amigos, nós temos alguns telescópios, eu não tenho, eles têm, por isso que eu vou com eles. Então tem aqueles telescópios fabulosos. Rapaz, monta aquele negócio, um negócio desse tamanho, um tubão desse tamanho, a gente leva de caminhonete, coloca o negócio lá e tem épocas do ano que você consegue ver algumas das galáxias. Por exemplo, lá, M31, galáxia de Andrômetro. O ruim é que lá no Hemisfério Norte, não dá para ver muita coisa de lá, porque a parte bonita está aqui no Hemisfério Sul. Então eu tenho uns amigos por aqui, que de vez em quando a gente faz isso aqui. Lá no estado de São Paulo, na parte norte, quase na divisa com o estado de Minas, rapaz, tem uns lugares lá espetaculares. Tem uma cidadezinha chamada Pocinhos do Rio Verde. As pessoas perguntam, nossa, que legal, o que tem lá? Nada. É por isso que é legal ir para lá. Não tem iluminação, não tem absolutamente nada. Então a gente vai para lá, monta o telescópio, rapaz, você tem aquele céu espetacular lá em cima. Dá para a gente ver um pouquinho dessa glória. E de repente, teu olho vai, por não ter luz nenhuma por perto, teu olho vai ficando cada vez mais sensível. Você começa a ver estrelas que, literalmente, você não estava captando. Você vai vendo uma quantidade absurda de estrelas. mais estrelas, e mais estrelas, e mais estrelas. E de repente, você tem aquele mundo de estrelas na sua frente. E sabe o que é fascinante? Essas daí não dá para ver olho nu. Eu coloquei aqui, você precisa do telescópio, um bom telescópio. De Ramon, de preferência, que vai te ajudar a ver isso daí. Mas olha só, quando você está diante dessa quantidade imensa de estrelas, que é o livro das obras de Deus, você começa a entender um pouquinho, o livro das palavras de Deus. Quer ver? Salmo 147, verso 4, diz assim, que Deus determina o número de estrelas, e as chama a cada uma, pelo nome. Agora, nós estamos falando de Deus. E Ele nos deu um exemplo, na natureza, para que nós possamos entender quem Ele é. Quer ver que coisa fascinante? O número de estrelas que existe no universo, sem medo de errar, se estivermos errando, é para menos. É pelo menos, três vezes mais, do que o número de todos os grãos de areia, juntos, de todas as praias, e de todos os desertos do nosso planeta. Você coloca toda essa quantidade absurda de grãozinhos de areia, no universo existem três vezes mais estrelas, do que tudo isso. Percebe? Por isso que Deus chega para a gente, e fala assim, estuda a minha palavra, e aprenda a ler o outro livro que eu escrevi. Vamos só parar aqui, fazer um pequeno parênteses. Para e pensa. Deus conhece cada estrela, pelo nome. Eu fico assim, eu gosto de me imaginar, nesse relacionamento íntimo com Deus. Imagino eu diante de Deus, e eu falo, Senhor, eu tenho uma pergunta, aqui na Via Láctea, tem mais ou menos 200 bilhões de estrelas, Deus fala, não, não, tem um pouquinho mais, o número preciso é, e ele me dá o número certinho, tá, preciso. Eu falo, mas Senhor, é muito difícil a gente conseguir ver a diferença entre as estrelas. Deus fala, não, isso é fácil. Dá uma olhadinha, aquela ali tem essa porcentagem de hidrogênio, de hélio, e tal, e essa outra, percebe que a porcentagem é diferente? É assim, é um milésimo de por cento só daquela ali. É verdade, como é que eu não percebi? Um milésimo de por cento, percebe, essa é a beleza de Deus, dar nome a todas essas coisas. Meus irmãos, a gente precisa entender um pouquinho melhor quem é Deus. Eu, quando eu falo para adolescentes e jovens, eu falo assim, se Deus chama cada estrela pelo nome, sabe onde elas estão, você acha que não tem, ele não saberia o que está no HD do seu computador. tá bom, lá é lançado, ele não tem o código para entrar, ele não tem a senha para entrar no seu computador, para com isso, ele sabe todas as coisas. E aí e aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?